Gente, escape é uma brincadeira que você fica trancado em algum lugar e aí você tem que escapar. Eita nóis! Com licença, amigo moço. Tudo bom com você? Tudo bem. Como que funciona esse escape? Então, a ideia aqui é trazer uma experiência mais intensa, rápida e que dá bastante trabalho. Duas pessoas vão ficar amarradas num barril de vazamento tóxico. E vocês têm que descobrir em cinco minutos como faz pra escapar. Em cinco minutos. É isso que temos. Eita, você é boa nisso? Eu costumo ser. Ai, que bom. Mas assim, com esses monstros aqui fora, essa pressão toda, não sei bem. Podemos entrar então e começar a brincadeira? Bora lá. Tá preparado, Tutu? Vamos, né? Vamos. Te assustei bastante, então é a sua vez. Né? Agora é a minha vez, a minha vingança. Bora lá. Ah, você tá literalmente me prendendo no barril, é isso? Sim, se fosse fácil, eu chamava tabuada do zero. Isso é verdade, faz sentido. Tá bom, maravilha. Pode prender. Gente. Ai, é o braço, não é a perna? A gente fica abaixado. Minha nossa. Já tá valendo? Valendo. Tá, o que a gente tem que fazer? Aqui tem umas coisas, ó. Tem um número aqui, não tem? Às vezes tem chave. Eu tô literalmente boiando. Isso aqui abre. Ai, não abre! Ai, minha senha! Ai, boa. O que que tá escrito? Não, acho que já foi. Já foi? Três, mais um três invertido? É. Então, Silvio, aí? Senha mais E. Senha mais E? E. Um. Quatro. Quatro. Dois. Dois. E. Não. Três. Um. Deixa eu ver. Sete E? Sete E. Errado. Errado. Um minuto! Um minuto, não tem nada, gente. E aí, Tom? Vocês não querem imaginar? Vocês não imaginaram nada, não? Eu não tenho a menor ideia. Que situação. Ai. Eu falei que eu gostava do Tuto, mas isso não significava que eu era boa. Que boa? É, não. Tudo bem. Vai dar a contagem. Vai lá. Vamos começar a dez. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, perdeu! Não foi dessa vez? Não foi. Agora ele pode falar pra gente, né? Não precisa. Claro que não. Ah, não? Você gravar. Você gravar. Me conta o que era. Você gravar? Se que era isso, eu conhecia isso. É um novo. É um novo. É claro que é um novo. É um novo.